Boa noite, boa noite a todos, aqui quem fala é Anderson Barros, Motor Vlog de Fortaleza e hoje eu vou mostrar pra vocês, hoje a noite, essa hora é por volta de 19h30 da noite eu estou na avenida, no começo da avenida Jovita Feitosa, uma avenida bem conhecida aqui de Fortaleza e vou mostrar pra vocês hoje como é que está o movimento a essa hora galera, quem gosta desse tipo de vídeo aí, compartilha, deixa o like sei que tem muita gente que gosta de conhecer a cidade, as ruas e avenidas e não tem como estar saindo ou não conhece mesmo então tem muita gente que gosta desse tipo de vídeo você que já é inscrito no canal aí, deixa o like, compartilha com essas pessoas e dessa forma você também ainda ajuda o canal a crescer e deixa o like, compartilha com esse tipo de vídeo Tem, hoje tem jogo do Ceará e Fluminense Não, mais tarde Aqui na Avenida Jovita Feitosa a gente passa em vários bairros Já passei na Parque Alândia, estou passando agora na Parque Alândia Mais na frente vou passar no Parque Araxá Pessoal, a torcida do Ceará já está em Castelão Essa avenida não é muito uma rota de passar torcedor não Mas é na Alberto Caraveiro Shopping Canha Pessoal Aqui se inicia a Avenida 13 de Maio Termina a Jovita Feitosa e se inicia a 13 de Maio Aqui já está na Avenida 13 de Maio e aqui do meu lado esquerdo tem o Shopping Benfica o shopping Benfica que leva o nome do bairro Benfica porque quem é de Benfica passando pela Avenida Carapenima outra Avenida bem conhecida aqui de Fortaleza Avenida da Universidade aqui no Benfica fica localizado o estádio Presidente Vargas e a pracinha da gentilândia do meu lado direito tem o IFCE antigo CERFED que é a Escola Técnica Instituto Federal do Ceará bom dia momento ocorrendo uma blitz tudo é tran deve ser devido ao jogo não sei se é blitz de rotina só sei que tem um reboque eu acredito que deve ter começado a pouco tempo que não tem nenhuma moto em cima nenhum carro em cima do reboque tinha uma mesinha ali ao lado do teste do bafômetro e aí e aí e aí e aí e aí e aí Galera, tô chegando aqui no final da 13 de maio Quem gostou do vídeo, deixa o like Se inscreve no canal Ative as notificações Compartilhe o vídeo E ajude o canal a crescer, valeu? Tchau! 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 Tchau!